Pois, muito bem, vamos de Unvox. Na verdade, é o último fone dos quatro que eu havia recebido há um tempo atrás, e é o último vídeo que eu estou fazendo aqui dessa série de produtos de fones de ouvido. Bom, isso aqui na realidade é um headset gamer, ou um headset para usar no seu PC também, enfim, PC, não, PC gamer, você escolhe. Mas é bem bacana, pelas fotos, parece um produto de qualidade, não é? Vamos lá, vamos conhecer? E voilà, é isso que vem na embalagem. Certificado de garantia, manual de instruções. Ah, ele vem com uma cinta para você prender o fio, vem o microfone do headset, e vem um adaptador do plugue fêmea P3 para dois plugs P2. Ah, ele utiliza um cabo P3. Ah, que interessante, eu achei que fosse um headset USB. Ah, deixa eu fazer uma correção, embora tenha aspecto de um headset gamer, na verdade ele é um headphone gamer, tá? É um headphone. Pode sim ser utilizado também no seu computador ou no celular, com uso inclusive do microfone, certo? Porque o plugue vai dar a comunicação do áudio no microfone também. Você pode querer optar em usar ou não o microfone encaixado aqui, deixa eu ver, ele tem um lado certinho? Tem. Uma vez conectado, beleza, aí você pode, olha, ele tem um ótimo efeito memória, bem maleável, bacana. É um microfone omnidirecional, deixa eu tirar aqui esse pop filter, só para dar uma olhadinha. Ah, tá. A captura do áudio está aqui por dentro, aqui ó. Legal, bacana. O cabo parece ser de qualidade, ele tem uma malha trançando toda a sua extensão, por falar em extensão, do fone até o plugue, ele tem um metro e sete, ok? De comprimento, o que é bem bacana. Aqui está o controle, tá vendo? Na extensão do cabo aqui, a chave que ativa e desativa o microfone, e aqui o controle, né? Uma rodinha aqui, um pequeno potenciômetro servindo como volume. E aqui, o headphone, ok, parece bem feito, deixa eu ampliar um pouco, para poder ver os detalhes. Aqui na base do fio, bem seguro, ok, para torções, conexão aqui 3.5mm para o microfone, parece que é de metal aqui, interessante. A haste que sustenta as conchas também é de metal, com o acabamento de uma pintura metálica em vermelho, bacana. O arco, deixa eu ver, olha, muito maleável, deixa eu tentar abrir mais aqui, sim, ele tem regulagem de abertura também. Bem legal, hein? E as conchas têm esse movimento aqui de eixo, tá? Para facilitar na hora de colocar nessa sua caixa d'água que você chama de cabeça. A estrutura da fiação, que liga uma concha à outra, também tem uma malha de proteção, me parece bem seguro, bem feito, hein? Legal. E por dentro, uma almofada bastante macia, ok, com uma superfície de couro sintético, legal, bem costuradinho. Aqui não, aquele é rígido, mas ele tem um bom acabamento. Como é um headset que utiliza um cabo com conector P3, nenhuma das conchas vai ter algum tipo de comando ou botão, nem nada. As conchas são grandes, é porque elas armazenam aqui dentro drivers de 50mm. As esponjas aqui das conchas são, olha, bem macias, bem gostosas, parece que é fácil remover, mas eu não vou tentar remover, porque é sempre difícil colocar de volta. Bem costurado, reparem que na almofada aqui, né, tem esses orifícios que é para ajudar a respirar, porque às vezes a gente vai usar isso por muitas horas, acaba entrando um pouco de umidade, né? E aí, para não ficar com um cheiro ruim e tudo mais, vai ter essa ventilação aqui, que é bem bacana. Por dentro não é acolchoado, é rígido, mas tem um tecido aqui para esconder o alto-falante. Boa costura por dentro também, legal. Achei bem feito. Muito bem, deixa então ver se é confortável. Está com a sua abertura máxima. Ah, acho que eu posso fechar um pouquinho, para ele ficar melhor encaixado. Ele é confortável, não é pesado, não aperta muito aqui nas orelhas, o que pode ser legal. Não é muito bom o seu isolamento acústico passivo, mas ok, eu perdoo. Bom, está aprovado. Vamos ver a qualidade do microfone. Cara, geralmente, headphones ou headsets que usam microfone embutido, seja ele alimentação por USB ou se ele ligado via P2, como é o caso desse fone aqui da Unvox, geralmente a captura de áudio é boa e aqui não é diferente. Vocês me escutam pelos microfones do celular, tá bom? Agora estão me ouvindo pelo microfone aqui do headset da Unvox. Eu acho que o áudio está ótimo, ótimo mesmo. Não sei se é por causa do pop filter que tem aqui, mas, cara, o áudio não distorce. Estou falando aqui no volume normal, não estou falando alto. E é isso, cara. Então, quando você for utilizar esse microfone para conversações, está perfeito. Agora o som. Vamos lá, vou colocar no máximo aqui. Está rolando, como vocês podem ver. Ou melhor, ouvir. E é isso aí. Malandro, que surpresa boa. Tem um excelente som esse fone. Tudo equilibrado e tem um grave bem gostoso. Agudo e médio aqui está em uma harmonia muito bacana. Eu ouço os detalhes da música, dos instrumentos. Uau! Eu tenho que admitir que quando eu olhei assim de primeira esse fone, não botei muita fé, não. Eu falei, hum, acho que a Unvox não trouxe um fone legal, não. Então, caramba, não. O fone é ótimo. Como ele usa a conexão tipo P2, né, para poder fazer a alimentação energética, então pode ser que o fone não impressione muito na potência, porque ele vai depender também da potência do sinal de saída do dispositivo que está mandando o som para cá. Então, é muito variável isso. Ao princípio, ele suporta entrada de até 10 miliwatts de potência e ele emana 20 miliwatts de potência. Mas isso também tem a ver com a fonte sonora, como falei, né? Às vezes, um celular de baixa potência não vai impressionar. Mas eu estou usando o meu da Sony, né? O meu bom e velho Xperia XZ Premium. Esse aparelho aqui tem um áudio excepcional. Acho que também é por isso que o som aqui nesse headset ficou muito bom. Eu falo headset, mas é um headphone. Mas tem cara de headset, né? Cara, no geral, sério, está de parabéns. A Unvox mandou bem, sim, nesse fone. Ele não é feio. Eu acho legal o seu design. Ele traz as cores da marca, mas não é nada espalhafatuoso. Ótimo áudio, ótima captura do microfone. É um fone confortável, tá? Eu diria que, cara, eu daria mais potência para ele, né? Se fosse possível. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso a respeito do AHP0812 da Unvox. Um headphone gamer bem legal, bem competente, viu? Vale a pena, sim. Se você curtiu esse unboxing, então me ajuda. Clica no joinha, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.